Condenado a 16 anos e 6 meses de prisão, Gabriel Felipe, que em 2020 foi contratado para matar um homem durante uma festa em Sabará. O mandante do crime tinha sido namorado da então companheira da vítima. O réu de camisa azul entrou rápido na sala do tribunal do júri. Já os parentes da vítima chegaram ao Fórum Lafayette em Belo Horizonte emocionados. Todo dia eu lembro dele, choro por ele, que era um rapaz tranquilo, gostava de briga. Então, cada dia tem mais lágrimas, é muito sofrido. Caio Anderson de Freitas tinha 21 anos, quando foi morto a tiros no dia 16 de março de 2020, em uma praça de Sabará. O crime teria ocorrido por ciúmes. O mandante do homicídio havia tido um relacionamento com a então namorada de Caio. A vítima estava com uma prima, que testemunhou todo o crime. Todo mundo rindo, brincando. Aí esse menino, o Felipe, pegou e chamou o meu primo para conversar. Eles ficaram lá conversando. Eu falei, Caio, o que está acontecendo? Ele falou assim, o Felipe está querendo arrumar comigo por causa de mulher, mas eu não quero problema com ele, não. Aí ele ficou lá, aí o Felipe fez um sinal no telefone, onde o Gabriel veio agachado no meio dos brinquedos das crianças e deu o primeiro tiro no meu primo, sabe? E eu vi porque eu estava de frente para o meu primo e tudo, e ele só jogou um capuz assim na cabeça só e começou a dar o tiro nele. O julgamento de Gabriel Felipe Couto da Silva, denunciado pelo Ministério Público como o autor dos disparos que mataram Caio, acontece dez meses após a condenação daquele que foi considerado pela justiça como o mandante do crime. Felipe Francisco Rocha Lima foi condenado a 20 anos de reclusão. Mas a justiça do Brasil é podre, eu sei que não vai ficar nem a metade. Agora esse que matou ele, que tirou a vida dele, estava na praia mês passado tirando o ONU, debochando. A defesa de Gabriel Felipe Couto da Silva afirmou que vai recorrer da sentença.